Fala galera que assiste o canal do Tererê, pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal com mais vídeo pra vocês E hoje estamos trazendo mais um tutorial pra vocês aí, tá? Um tutorial bem simples que muita gente não sabe A maioria dos jogadores de jogos online usa o TS, usa o Discord, usa o Skype ainda, né? Pra poder se comunicar com os amigos Eu vou estar ensinando como vocês fazem pra estar baixando aqui o TS Vocês estão vendo aí que na tela tá até atualizando o Steam aí que eu acabei de formatar o PC Então já vou instalar os programinhas e já vou fazer os tutoriais estando pra vocês aí, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do TS, pessoal, de 64 e de 32 bits também, tá? E aí você escolhe o seu e mete bronca Quando você clicar no link, você vai baixar, tá? Depois que você tiver... eu vou fazer aqui pra vocês, só um instantinho Pronto, ó, vou botar o link aí e você vai parar nesse site, ó Eu ia fazer através do meu... ó, tá vendo? Eu vou deixar nesse site, tal, pá E aí você vai direto aqui e já faz o download aqui, ó Baixar E aí você vai escolher aqui, ó Que é pra Windows, isso aqui é pra Mac, isso aqui é pra Linux, tá? Android, iOS, etc Você vai baixar o de Windows, tá? Se o seu... é... Windows, sistema for 32 bits, baixa esse Se for 64, baixa esse, tá? Como que eu sei se é 32 bits ou 64? Vai lá em meu computador Botão direito do mouse Propriedades E aqui, ó, vai tá bem aqui, ó Sistema operacional de 64 bits, tá? Aí você baixa o de acordo do seu sistema Vamos voltar aqui pro site Você vem e clica aqui, no caso do meu 64, eu clico aqui em baixar Ele baixa, é rapidinho, tá? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho Depois que você tiver baixado Você vai lá onde você baixou o seu jogo No caso, o meu tá aqui em download já, ó É... TS, tá vendo, ó Clica em sim Vai carregar Espera um minutão Um minutão, tão, tão, tão Seguinte Tem que rolar a barrinha aqui, tá? Não tem como você marcar, ó Se você não rolar aqui, tá aí embaixo Não precisa ler, não Só vai Seguinte Instalar apenas pra mim Instalar pra qualquer um usando esse computador Eu deixo esse daqui, entendeu? Porque senão você tem que botar Na verdade, eu nunca nem instalei aqui Deixa aqui Eu instalar pra qualquer um usando esse computador Que no caso é o seu computador Eu deixo no diretório normal Se você quiser instalar em outra pasta Instala também Seguinte Recomendado Salvar nos arquivos de usuários Salvar na pasta de instalação Selecione o local para armazenar configuração Então você vai Eu deixo aqui mesmo, recomendado Esse Overwolf aqui, pessoal É... Eu não sei o que que é Então eu nem marco, tá? Eu deixo sem mesmo Só dou instalar Vai instalar o Microsoft Visual C++ Mais 2015 Isso é padrão Só um minutinho que já vai Eu não vou nem cortar, pessoal O vídeo nem editar, tá? Eu vou deixar no cru mesmo aí, ó Então se você quiser acelerar um pouquinho Você passa aí pra não ficar vendo a instalação Tá, ó O computador deve ser reiniciado Para concluir a instalação do TS, né? Do Teams Pic 3 Client Deseja reiniciar agora? Eu quero reiniciar Se você quer reiniciar agora, beleza Eu não vou reiniciar porque... Enfim, eu não quero, tá? Mas... É... Eu vou marcar aqui E botar pra reiniciar manualmente depois Se você for fazer na hora Já é bom que já faz Já reinicia Já vai funcionando, tá bom? Eu vou marcar aqui E dar um terminar Já tá instaladinho aqui, ó Aí você clica pra abrir o TS Aí o que você faz? Vai abrir essa aba aqui Você vai até embaixo Rola de novo Clica em aceito Continue É... Aqui não precisa fazer nada, tá? Você clica aqui, ó Continuar sem iniciar a sessão Não precisa colocar o apelido Porque depois você vai ter que colocar da mesma forma Marcadores Eu vou botar aqui no... Não, eu vou conectar no meu aqui, ó É... Iglogamer .ts3gamer.com Apelido Tererê Conecta Eu vou tá sem permissão nenhuma, tá? Então eu vou entrar na sala lá embaixo, ó É isso aí, seis filhos Eu tô como visitante Então já funcionou, né? Daí você vai só alterar o seu nome, tá? Alterar o apelido, ó Vai ficar... É porque eu pego a tagzinha de visitante, tá? Mas... Vou abrir aqui, ó Você vai ver que tá lá o meu nome É o visitante Tererê Quando eu pego a tag de dono Vai ficar só o meu nome normal Tererê Ou quando eu for registrado, beleza? Então, pessoal, é isso aí Espero que tenham gostado Não saia sem deixar o seu like Sem se inscrever no canal se não é inscrito Ative as notificações Para receber as notificações de todos os nossos vídeos Valeu e até a próxima!